Eu como militante das causas negras não poderia te comentar o ocorrido neste domingo dia 7 onde militares do exército brasileiro atiraram contra o carro de uma família mais de 80 tiros essa família iria para um chá de bebê os militares falaram que confundiram a família com bandidos confundiram com bandidos e eu quero falar para vocês, adivinha a cor dessa família? pretos eram negros a polícia, o exército brasileiro confundiu essa família com bandidos e a cor, povo preto até quando nós vamos com isso? até quando o povo de nossa raça, de nossa cor vai ser confundido com bandidos? não devemos nos calar queremos justiça justiça para esses militares a justiça do exército brasileiro nós queremos justiça vamos lá vamos lá vamos lá